É pra mim cantar um verso em Deus é que eu tenho fé Eu canto o farol sentado, eu canto o farol de fé E agora está chorando, bem-vindo de marcha ré Com o chapéuzinho do vovô, o meu filhinho José O meu filhinho José, que é o filho de Deus Eu canto para vocês, só não canto para os adeus Eu canto para a piazada, que são todos filhos meus E o mesmo abraço apertado para ouvir o Mateus Para ouvir o Mateus, com amor e com carinho Tô cantando esses meus versos, porque não me deixam sozinho Eu canto o verso pra vocês, que não estou mentindo Quem está filmando agora, é o meu filho Adairzinho É o meu filho Adairzinho, é ele que está filmando E o Jú já está comigo, me ouvindo cantando Eu estou muito feliz, que vocês estão me escutando E daqui a pouco a piazada, nós vamos ir almoçando Nós vamos ir almoçando, eu nunca fui um otário Falou ao Vitor Mateus, o momento é extraordinário Hoje era dia 17, tu marcou no calentário Hoje o Vitor Mateus estava já de dançar Pula, pula, pula E isso